Fala aí galera! Beleza, só podia realizar mais um vídeo aqui novamente com Far Cry 5 E é o seguinte, estamos aqui exatamente de onde a gente parou no último episódio E... pô, eu... não sei que missão que a gente vai fazer aqui num momento Mas... eu sei que a gente tá matando uma galera aqui Ixi, destruiu esse caminhão no vídeo passado e não deu ponto, cara, sacanagem Mas é o seguinte, vamos ver aqui... a gente podia fazer essa missão aqui, eu acho É... deixa eu ver aqui a nossa que a gente tinha feito antes Caraca, mano, por que que não marca aqui o bagulho? Caraca Oxe Mano, que estranho, velho Sei lá, né? Caraca, 5 treks, velho Caramba É... Não, essa daqui... Não, vamos tentar fazer essa, velho Tô querendo fazer essa missão Acho que seria interessante Deixa eu pegar esse carro aqui Caraca, velho Nossa, filho da mãe, velho O cara tá batendo num urso, mano Isso é louco Escroto, velho Caraca Escrotinho, né? Mas beleza Só eu posso bater no meu urso, né, mano? Os caras não sabem disso Mas então Caraca, um búfalo Ah, é um búfalo fake Caraca Hã? A gente tem um bicho na caminhonete agora Aí sim Deixa eu... Pegar aqui a... O loot, beleza Damage skin Não sei por que Vamos... Seguir aqui pra frente Beleza Vamos continuar Cara Nossa, o bicho vai ficar fazendo barulho ali Vai Vai ficar, pessoal Vamos ficar então ouvindo ele aqui Até a gente trocar de... De caminhão, né? Deixa eu... Caraca, mano Eu tô me explodindo aqui Deixa eu explodir aqui, beleza Deixa eu matar esse cara aqui E... Esse cara aqui também Legal Caraca, tem mais ainda Tem mais esses daqui Beleza Deixa eu... Entrar aqui Não sei que você viu que a gente salvou Mas tudo bem Vamos só seguir aqui a viagem Mas esse cara talvez Não sei porque não tá mostrando mais o... O lugar por aí Mas beleza Ah... Deixa eu... Remarcar aqui Beleza, é um bug mesmo Vamos continuar Cara, aqui tá bem populada, né? Ainda Caramba De inimigos, né? No caso Faz tempo que a gente não vê isso Mas tudo bem Vamos seguir ali pro... Pra missão Eu queria fazer essa missão aí, na verdade Porque eu tô tentando... Liberar um pouquinho o mapa E tentar fazer... Umas coisinhas diferentes e tudo mais Mas é... Vamos... Vamos ver como que funciona O mapa aqui... Ai, caraca Tá Eu ia falar O mapa aqui não tá funcionando Então... Vamos atravessar aqui reto Mas... Reto foi uma péssima ideia A gente tá quase sem munição, na real A gente tem... Um pente Mas tudo bem Ah... Cara... A gente tem que salvar esse cara, eu acho Beleza É... Dá pra salvar aqui o jogo? Não Tá Vamos... Voltar aqui É... Deixa eu fazer isso aqui Trocar aqui a munição Pá... Beleza Deixa eu dar um zoom Beleza Deixa eu matar aqui os caras Rapidinho Ô, droga Deixa eu trocar aqui a munição Os caras ainda não estão me vendo Beleza Bem bom Ah... Não sei... Cara Cuidamos aí Caraca, o cara desviou como? O cara tá desviando tipo igual o Neo do Matrix, velho Que isso jovem Caramba Ah... Tira de onde aqui? Caraca Beleza Beleza Vai ali, velho Deixa eu salvar esse cara aqui Beleza Deixa eu pegar aqui o loot Ótimo Tô procurando munição Mas não tem É... Deixa eu pegar o loot aqui desse E deixa eu dar um liberate aqui Beleza Acho que vai dar pra conversar ali com ele Hmm... Pelo jeito sim Mas deixa eu só dar uma olhadinha aqui, pessoal É... Cara, a gente realmente não tem munição Caramba Ah... Beleza Então deixa eu conversar aqui com o carinha E vamos ver o que ele tem pra falar aqui no caso Obrigado por Deus que você veio quando você fez Eu quase perdia tudo Ah... Obrigado por me salvar Meu nome é Dr. Charles Lindsey Eu sou parte de um grupo que está no sul de aqui, no antigo A Faith e seus anjos estão tentando nos encontrar por dias Eu estava aqui procurando um jeito para eles Quando o culto me levou Eu acho que eu encontrei um jeito de batar os anjos Mas os ingredientes para o batar estão na minha baga E o culto levou na ponte E eu... Eu não posso nadar Eu sei, eu sei quem não pode nadar Mas... Eu preciso de você ir pegar ele para mim Beleza, eu tenho que pegar aqui o treco para ele É... Cara... Noventa e três metros, beleza A gente tem que nadar ali até... Ah, legal, dá para usar o moteiro Cara, tem alguém aqui, mas eu não sei onde está Vamos pular aqui Tá, tem uma caverna ali Mas beleza, vamos nadar aqui no... Mar de Bliss Eu acho que tem, né? Porque está aparecendo os traquinhos lá Vamos lá, brother Corre aí, fio Corre aí É... Beleza Caraca, deixa eu levantar aqui rapidão Caraca, mano Estou para morrer aqui no rolê Caraca Não sei como que eu não morri, na real Pega aí, dogueira Tipo... Acho que não, né? Caraca Aê, boa É... Caraca Caraca, tem gente para caramba aqui É... Que droga O cara está usando o moteiro aqui Mas beleza Opa... Matei... Eu acho... Não sei Na real eu não tenho ideia não Mas deixa eu matar aqui o carinha aqui Beleza Deixa eu entregar aqui A mochila está... Não, não dá Estamos num conflito Beleza Desculpa Meu nome é Charles Todos me chamam doc Mas eu não... Eu não sou esse tipo de médico Eu sou veterinário Mas agora eu acho que eu sou a residente do médico Estimando pulo É muito diferente do que entregando cabos Isso é para certeza Desculpa Não importa Aqui é o problema Eu acabei de acertar algo Que parece atrair os anjos Que significa que nós pudemos escutá-los Eu fui procurar uma testa de campo Mas as coisas foram além F***ing cult Eu perguntei ingredientes E se eu estiver aqui Eu vou acabar morto Eu tenho que voltar à prisão Posso me ajudar? Eu tenho a lista de coisas que ainda preciso Se você puder encontrar Nós possamos ter uma chance de sobreviver Na real Não estou muito afim E se eu for pegar alguma coisa de bicho Eu sinceramente vou vender Porque eu não tenho grana nenhuma Beleza Hum... Cara... Aqui acho que não tem mais nada para fazer Tá... Marca aqui um monte de coisa e tal Não vou fazer esse daqui É... Untrack Beleza Cara... Vamos voltar aqui para o County Jail Vamos... Ver se a gente pega alguma coisa de munição e tal Ver se tem algumas coisas para vender Eu acho que não Mas é... Aí a gente já termina aí o episódio Essa missão não foi muito legal na verdade Foi tipo bem basicona né? Na real Mas ok Tipo... Teve que resgatar o cara e tal Mas é normal Vamos... No próximo episódio então fazer outra missão Não vamos fazer a dele não Não gostei muito Vamos fazer outro estilo de missão Vamos ver o que a gente consegue né? Na real É... Cara deixa eu ver aqui rapidinho É... Mano... Eu acho que... Acho que eu não uso muito esses Gs e UH e tal Mas a... Jazz aqui estava indo bem cara Eu vou trocar ela com o Cougar Porque... Ela... Ela dá tiro né cara? Então é bem útil Ela dá tiro de arco né? Caraca 10 conto só vem Nossa... Esse bagulho de graça praticamente É... É bom... Beleza... Gostou quase 100% da nossa grana Mas tudo bem Não, não O que a gente mais gosta grana é munição na real Deixa eu ver aqui Quem que é... Que tem as missões aqui? Tem pro cara do... Chapéu de Cowboy E pro... Doutor ali Doutor né? Doutor mas tudo bem Mas é o seguinte Vamos terminar por aqui Com a bandeira americana Próximo episódio a gente acho que... Fala com... O velho lá Não sei Mas é... Vamos ver galera Mas de qualquer maneira Espero que vocês tenham gostado Mesmo... O... A missão não tenha sido... Tão da hora Espero que vocês tenham achado legal Era basicamente isso que eu tinha pra mostrar Que eu tinha pra falar Então vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo... No próximo episódio É isso aí galera Valeu Falou Tchau